Estamos diretamente em festa de Bec, vamos começar com o casal, quem vai poder chegar, pode o meu conhecimento. Pode o meu conhecimento. Como é que é o seu nome? Ricardo. Ricardo e o seu nome? Sim. Vocês são o que da Bec? Não, não. Qual a igreja que são? A Assembleia de Deus. A Assembleia também? Sim. Você quer passar pra igreja de Dona Nil nos últimos dias? Estou pensando. Vocês vieram aqui na Havaiana hoje? Estou na Havaiana. Estou na Havaiana. E a peruca? A peruca não. A peruca está levada. Ah, mas você acha que a Jesus está aqui hoje na Havaiana? É? Mas já acha que a Jesus está aqui hoje na Havaiana? Está aqui, já! É! 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 É!